Eu quero a minha irmã, a sua homenagem, a mãe de Ovala, os homenagens! Eu quero a minha irmã, a sua homenagem, a mãe de Ovala, os homenagens! Eu quero a minha irmã, a sua homenagem, a sua homenagem! Eu quero a minha irmã, a sua homenagem, a sua homenagem, a sua homenagem, a sua homenagem!